Desafios do Empreendedorismo é uma ação realizada pela CERT. Uma das atividades acontece agora, no dia 7 de agosto. E a gente vai conversar com a Thelma Esmerio, que é a diretora da CERT, que vai nos falar um pouco mais dessa atividade. Então, o que está programado aí para o dia 7, né, agora já? Legal. Olá, pessoal. Então, a nossa atividade chama Papo Assertivo. Nós temos feito a cada dois meses um evento desses. O ingresso, na verdade, é um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para o Menino Jesus de Praga. E esse, especificamente, da quarta-feira, do dia 7, vai abordar o empreendedorismo, porém, não é o foco, necessariamente, para pessoas que têm o seu negócio. Porque hoje o empreendedorismo é uma característica que as empresas requerem muito nos profissionais. Empreender iniciativa, empreender ações de melhoria, empreender no trabalho de equipe. Então, o evento, ele é para um público bem geral mesmo, que tem intenção de evoluir esse tema. Que é um tema muito rico e muito necessário. As empresas hoje, elas, quando elas nos pedem, por exemplo, uma vaga, uma das características mais solicitadas é perfil empreendedor. Que é aquele funcionário que se sente dono do negócio. Então, por isso que nós trouxemos esse tema, né, para essa palestra de quarta-feira, porque a gente entende que é um tema necessário hoje no mercado. E nessa palestra, são dois palestrantes, né, esse bate-papo vai acontecer com duas pessoas. Quem são eles, né, como é que vai ser essa conversa? Ah, legal. São dois jovens empreendedores aqui da nossa cidade, de Montenegro. Um deles é o Felipe Brandi, que é o dono do segundo turno e da Moito Massa, que são duas empresas, né, do segmento gastronômico aqui da nossa cidade. É um jovem empreendedor, né, uma pessoa extremamente dinâmica, que também vai passar muitas dicas, né, das pessoas que ele gosta de contratar, da forma como ele entende que é legal de conduzir, né, os seus negócios, enfim. E o Giovanni Padilha é dono da Cromo Florais, que é uma distribuidora nacional de florais, que também é daqui, por incrível que pareça, muitos não conhecem, mas é daqui. Também é um jovem empresário e também vai trazer um pouco da experiência dele. Ele tem muita bagagem na área de logística, toda essa área, assim, de almoxarifado, de distribuição. Então, assim, são duas pessoas que têm uma grande bagagem, uma grande experiência não só empreendendo, mas também do outro lado, né, porque também já trabalharam em indústrias grandes, de grande porte, então eles vão trazer muito essa vivência deles. E a gente entende que vai ser um evento muito completo, muito rico, para que as pessoas possam realmente dialogar com eles, trocar ideias, enfim. E quem é que pode participar, né, e como participar desse evento? Ele é aberto para a comunidade em geral. Nós não temos restrição nenhuma com relação à escolaridade, aonde trabalha, nada disso. Porque a nossa intenção é promover que as pessoas participem, para que elas saiam dali com uma bagagem de conteúdo mesmo. E possam, daqui a pouco, trazer questões para eles, que eles são extremamente abertos com relação a isso, então vai ser bem interativo. Para participar, é só entrar em contato lá com a CERT, pode ligar no 3632-6165. Nós ainda temos poucas vagas, mas ainda temos vagas. É interessante que ligue, assim, o quanto antes, entre hoje e amanhã, para que realmente as pessoas possam participar. e é um evento bem agradável, porque é um bate-papo, é bem interativo, então é um evento bem legal. Tá certo. Então, muito obrigada, Thelma, pela sua atenção e um bom evento, quarta-feira. Ai, obrigada. Eu agradeço. Agradeço a TV Cultura, agradeço a vocês. E vamos aguardar, então, que o pessoal participe lá conosco. Perfeito. Então, muito obrigada. Bom, ficou o convite, então. Acontece agora dia 7 de agosto, às 7 horas da noite, no Espaço da CERT. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.